Tem dias que sou um Davi matando um gigante Tem dias que sou um Elias dentro da caverna Tem dias que sou Daniel em constante oração Tem dias que sou um José lá dentro da prisão Tem dias que sou como Jó, que não para de adorar Tem dias que sou Gideão, preparado pra lutar Tem horas que o melhor remédio é ficar calado Esperar em Deus e dar despreocupado Pode estar doendo, mas Deus está vendo Tem horas que o próprio Deus é quem permite a luta O que ele quer saber é se em meio à prova Cresciona ou adora Tem que adorar Na prova ou na bênção Tem que adorar Sorrindo ou chorando Tem que adorar Vencendo o gigante ou dentro da caverna Tem que adorar Tem que adorar Na saúde e na doença Tem que adorar Pra sentir Tua presença Tem que adorar A adoração é chave que abre portas Mas tem que adorar Tem que adorar Pra ver milagre acontecer Tem que adorar Se quiser ser cheio de poder Tem que adorar Pra sentir Deus de merceio Tem que adorar Pra Deus mudar seu cacheteiro Tem que adorar Deus te ensina a sua casa Mas tem que adorar Deus restaura a sua família Mas tem que adorar Ele cura a enfermidade Que não tem mais cura Mas tem que adorar Tem que adorar Quem é que adorar Quem é que adorar Tem horas que o melhor remédio É ficar calado Esperar em Deus Ficar despreocupado Ou de estar doendo Mas Deus está vendo Tem horas que o próprio Deus É quem permite a luta O que ele quer saber É sem nem a prova É se honra Ou adora Tem que adorar Na prova ou na bênção Tem que adorar Sorrindo ou chorando Tem que adorar Descendo hoje em doce Ou dentro da caverna Tem que adorar Tem que adorar Na saúde ou na doença Tem que adorar A sentir Tua presença Tem que adorar A adoração é só Vem que abre portas Mas tem que adorar Tem que adorar Pra ver milagre acontecer Tem que adorar Quem quer ser cheio de poder Tem que adorar A sentir Deus de pertinho Tem que adorar Pra Deus mudar Seu paz de pera Tem que adorar Deus visita a sua casa Mas tem que adorar Deus restaura a sua família Mas tem que adorar Ele cura enfermidade Que não tem mais cura Mas tem que adorar 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 A gravitar Não tem que adorar Não tem que adorar Tchau.